Olá, pessoal! Respondendo perguntas que vocês mandaram. Essa daqui, ó, criança TEA, que tem transtorno do espectro autista, nível 1. Ou seja, precisa de menos suporte, já é verbal, não tem déficits intelectuais importantes associados. E ela fica querendo tela toda hora. Mexe na bolsa de outras pessoas na recepção do consultório, tentando pegar o celular. De outras pessoas que chegam em casa tentando pegar o celular. Como dosar? Como redirecionar? Vamos conversar sobre isso. Essa pergunta é muito importante e ela chegou lá no curso de PAIS, que nós damos exclusivo para quem está no nosso curso de treinamento de PAIS. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tem interesse em participar também. As perguntas dos PAIS têm vindo cada vez mais elaboradas, porque como eles se apropriam do tema, as perguntas não são mais básicas, são perguntas já mais complexas. Por isso, essa que pode beneficiar vários outros seres, eu trouxe para cá, porque eu tenho certeza que tem muitas outras mães e PAIS passando pela mesma situação. Primeiro que as telas, principalmente o celular e os tablets, que a criança consegue controlar, que a criança fica escolhendo, fica mudando de vídeos. Quando o vídeo começa a ficar meio sem graça, ela vai e muda, ou fica voltando para estar sempre nos níveis mais altos de excitação. Sempre buscando doses mais altas daquela emoção, que é traduzida quimicamente dentro do cérebro por um neurotransmissor chamado dopamina, que é importante para o desenvolvimento, mas que em doses excessivas acabam prejudicando o desenvolvimento, acabam prejudicando esse cérebro. Os eletrônicos liberam doses muito excessivas, muito fora do que um cérebro da criança consegue processar. Por isso que dão esses altos níveis de dependência. Você viu que uma criança que está pegando dos outros, que está atacando bolsas, ela está num nível de dependência daquele eletrônico que é muito preocupante. E isso por causa da dopamina, que também é o mesmo princípio do que é liberado em cérebros de pessoas que são dependentes de drogas, dependentes químicos. Então, o uso de eletrônicos é gravíssimo para o cérebro de uma criança, porque além de ele dificultar as terapias, como é que uma criança vai achar graça em brinquedos de madeira, se não tem brilho, não tem som, não tem barulhinhos engraçados, não tem movimentos que deixam ela altamente engajada? Os vídeos são feitos cada vez mais para engajar e para deixar essas crianças dependentes de assistir cada vez mais, mais e mais. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro que a gente precisa tentar eliminar ao máximo, ao máximo, telas de uma criança. Telas para bebês, telas para crianças menores de 2 anos de idade, tem que ser absolutamente proibidas. Eu sei que é difícil para nós pais, porque nós também ficamos dependentes do celular, dos vídeos, dos tablets, porque é a única coisa que faz nossos filhos ficarem parados em segurança, assistindo uma coisa e a gente consegue fazer uma comida, tomar um banho, muitas vezes trabalhar, mas isso tem um preço que é altíssimo para o cérebro deles, inclusive com mais transtornos do sono, mais desatenção, mais irritabilidade, mais problemas para aprendizagem. Diminuir ao máximo, para crianças maiores de 2 anos que têm acesso, tentar colocar o menos possível. Eu sei que é difícil, tela zero é impossível, mas colocar em momentos extremos que não tem outra alternativa. Você vai ficar cansado, eu sei, eu sei, porque a gente tem que ser o entretenimento quando não tem a tela, né? E é muito cansativo, é muito exaustivo. Todos nós sabemos o que é isso. Colocar o mínimo possível e fazer uma transição do celular para celular com tela bloqueada. Então entrega para a criança, se você vai precisar entregar, mas que ela não consiga ter controle, ficar voltando no vídeo ou escolhendo outros. Que ela assista algo que tenha começo, meio e fim. Que ela acompanhe uma sequência lógica. Nunca serão educativos, tá? Não se caiam nessa ilusão de que, ah, mas é um vídeo educativo. Não. Educativo para uma criança pequena é chão. Chão, estímulos sensoriais e motores. É isso que é educativo, é isso que enriquece o cérebro delas. Mas comprovadamente, como neurocientista, especialista em infância, eu posso afirmar para vocês. Não tem nada de educativo num vídeo educativo. Pode ser que ela aprenda a falar algumas coisas diferentes, às vezes até outra língua, mas aquilo não está sendo usado com função do que deve, que é o social. Então, é menos pior que a gente dê com tela bloqueada. Que a criança tenha que ter tolerância, frustração, esperar momentos de ociosidade, de menos intensidade. Se puder transferir para uma televisão melhor ainda, ou menos pior ainda, porque aí ela não tem mesmo controle, claro, sem o controle na mão dela, né? Que ela precise acompanhar, ela tem uma opção ali de ver um eletrônico, mas que ela precise acompanhar começo, meio e fim, que espere intervalos acontecerem. Isso tudo vai aumentando a capacidade dela de tolerância, espera, coisas que estão cada vez mais difíceis para as crianças nos dias de hoje. O aumento das telas diminui a alegria, diminui a felicidade. Isso é comprovado cientificamente, tem estudos mostrando isso. Diminui a tensão, causa inúmeros prejuízos. Esse é um assunto sério, eu sei que é difícil, mas que a gente precisa falar. Se você acha importante, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para ter outras dicas. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.